Sobre o acaso Só tem uma coisa pra dizer Deixo pedaços onde passo Mas não me perdi O suforço vou ficar Quantos infernos pós-modernos Quantos carnavais A quarta-feira vai chegar Tem quantos processos Viram fósseis sem se divertir Eu acabei de conversar Só tem uma coisa pra dizer Eu acabei de conversar Eu acabei de conversar Fábulas num sorriso Não canso de olhar Vou te pegar Pode ser tudo o que eu preciso Preciso chegar Vou te pegar Beijo os dedos da sua mão Levitando sem proteção Dois sentidos Uma direção sem medo Conta tédio Qualquer distração Fiquem sem par Fiquem sem par Fiquem sem par Vou pelo menos até me encontrar Dia qualquer Ora ou lugar Eu só descanso se você se cansar Pérolas de improviso Pra te impressionar Pra te impressionar Vou te pegar Muitas curvas Nenhum juízo Vou ver no que dá Vou te pegar Beijo os dedos Beijo os dedos da sua mão Te apresento uma solução Dois sentidos Uma direção sem medo Conta tédio Qualquer distração Fiquem sem par Fiquem sem par Ou pelo menos até me encontrar Um dia qualquer Dia qualquer Por ou lugar Eu só descanso se você se cansar Eu só descanso se você se acertou Eu só descanso Você sabe que a mulher Eu só descanso Ou seja Eu só descanso Que eu falei Eu digo Que ele seja Abre os braços pela estrada em sua bicicleta Sabe que a reta está para acabar Guarda um no bolso da jaqueta predileta Olhos atentos ao acelerar Quando voltar, todas as lembranças boas podem melhorar Quando voltar, todos os problemas ficam no horizonte Pense em algo sempre doce Quando a verdade é marcar De tudo que eu fizer Você é parte, pode acreditar É por longe quem se importa Não vou deixar de me importar Onde você pisar Vou estar Nossos hábitos inventam tantos labirintos Toda mudança traz disposição Sua dúvida convive com a impaciência Não fala vida, cobra decisão Quando voltar, todas as lembranças boas podem melhorar Quando voltar, todos os problemas ficam no horizonte Pense em algo sempre doce Pense em algo sempre doce Quando a verdade é marcar De tudo que eu fizer Você é parte, pode acreditar Pense em algo sempre doce É por longe quem se importa Não vou deixar de me encontrar Onde você pisar Onde você pisar Não vou deixar de me encontrar A verdade é minha vida Você é parte, pode acreditar E você pisar Não vou deixar de me encontrar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto